O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo Desculpido está o seu futuro, porque pretendia dominar o seu povo Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro Que, entre seus filhos, como herói, foi o primeiro Ainda temos na memória, esse rato de patriarismo Hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo Porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros Desculpido o Vargas que veio, mostrar ser o Brasil dos brasileiros O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo Desculpido está o seu futuro, porque pretendia dominar o seu povo Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro Que, entre seus filhos, como herói, foi o primeiro O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo O Brasil é um rincão querido, invejado pelo mundo novo